MÚSICA 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 Essa canção, o lugar é Onde esse amor Esse ambiente me chamou O meu chico de dançar Pra partir Aí tem que ir lá Tem que ir a papo Vão, não tem boa na pessoa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pra partir O D.I.T. é na fé Rua 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 A CIDADE NO BRASIL Só para o couro, não vá ver Uh, 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 uh Poder a ser, Poder a ser, e A minha é de lá, Querem chanter Pensadorizou, eu te peguei a viver Aí se eu vi, Segui a pão pro fã Com o que não há na pessoa Tu quer ter que te xodê Tu quer treinar, porque não tem Tu quer educação, Tu não vá tonação Tu vê pra ver e ver Tu vê, tu salvou, tu vê Tu vê, tu vai, tu vai Tu vê, tu vai Léa no inferno Tu vê, tu vai ver E esse é D Aí deixa eu ver Caroncubá 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 Vamos lá! 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 Pagatei a paz Estilito de la paz Se faria fechou paz Eu vou casar um vento, um marido, um vento Com a cabeça, um mundo sonido, com a cabeça Com a cabeça, um mundo sonido, com a cabeça Com a cabeça, um mundo sonido Com a cabeça, um mundo sonido Des bisexuales nos verbos Des infringes nos Reagan Depois vem a paz E a Mexicano Pagatei me Da Pagatei-nos Não tem safar, quando eu paguei a deusar E se lhe voltei a guardar, fez valir e a vida é fechua E eu paguei fechua Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe, meu pecado de futebol Diga como eu sou mamãe Que a sua alma é deuspsane, meu pecado de futebol E meu pecado de futebol E eu peguei fechua E eu te v inaccurate, que o queusam amarelles Qalvez me pare Minse vai ficar E gewoon um leve ao nape Serlinge fechua O que é meu pecado de futebol Se vai fazer falar, se vai fazer cria Quando tu tá cantando, quando tu tá cantando Sem parar, sem te guardar em paz E se eu gostei da tua, se eu gostei da tua O que eu gostei da tua, o que eu gostei da tua Ai, eu gostei da tua Ai, 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 ai Amém.